Começa agora o resumo de notícias do Portal Unmi, 14 de junho de 2019. Não foi uma mina submarina, afirmou a empresa japonesa do navio tanque. O presidente da empresa Koku Kassan Giyo, dona de um dos navios tanque atingidos na quinta-feira, explicou que não foi ataque de mina submarina. Acidente com guindaste causa apagão em Kanagawa. A queda de um guindaste, usado em uma obra de construção, causou apagão em cerca de 900 domicílios em Sagamihara. Reunião de emergência com representantes do Dido Sodan Show. O governo convocou uma reunião de emergência, com todos os representantes do Dido Sodan Show. Coca-Cola lança a fanta do segundo sabor mais popular da Europa. A Coca-Cola lançou mais um sabor, entre as centenas já produzidas para a Fanta, trazida da Europa para o Japão. Mitsubishi apresenta o Space Jet em Paris. A Mitsubishi Aircraft Corporation, informou a mudança do nome de seu jato, de MRJ para Space Jet. Novo Mega Complexo Esportivo em Nagoya. O novo complexo esportivo, comportará público de 15 mil pessoas, se equiparando aos de Yokohama e Tóquio. Agora o povo quer saber do estádio de beisebol. Balas de espingarda no lixo doméstico em Tsu. Entre os resíduos coletados nos domicílios da cidade de Tsu, foram encontradas balas de espingarda. O lixo virou caso de polícia. Pódios de plástico reciclado nos Jogos Olímpicos 2020. Coleta na Rede Ion. Por iniciativa da P&G, os pódios a serem usados nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Serão de plástico reciclado. A coleta ocorre na Rede Ion. Indústria de cultivo da maconha ogema a 6 pessoas. A polícia descobriu 3 pontos de cultivo da cannabis em Kanagawa. Resultando em uma grande apreensão e prisão de 6 japoneses. Instabilidade no Instagram na sexta-feira. Milhares de usuários reclamam que não conseguem usar a rede social, inclusive no Japão. Terremoto de magnitude 6,5. A bala à costa do Chile. Foi registrada a ocorrência de um forte terremoto na costa do Chile, às 9h19, no horário do Japão, noite no local. Mulas do tráfico presas antes do embarque para Nagoya. As autoridades tailandesas prenderam quatro suspeitos dos sete elementos, usados como mula do tráfico, antes de embarcarem para Nagoya. Acidente fatal na Meishin, em Shiga. Ocorreu um engavetamento na via expressa Meishin, na quinta-feira, o qual tirou a vida de três pessoas. Návios tanque do Japão e Noruega são bombardeados no Oriente Médio. Os dois estavam navegando no estreito de Hormuz, entre os golfos do Amã e Pérsico, enquanto Abe esteve em visita ao Irã. Em 2018, mais de três mil pessoas se perderam em montanhas no Japão. Em meio a um auge de atividades como alpinismo e caminhada, mais de três mil pessoas se perderam em montanhas no Japão, no ano passado. A bela Yurigahama. Conheça essa praia misteriosa do Japão. Conheça um pouco mais desse belo paraíso tropical de águas cristalinas no Japão. Melancia. Ótima para beleza e saúde. Mas saiba como comê-la. Uma das frutas que representa o verão é a melancia. Boa parte das pessoas pensa que o melhor é se servir dela bem gelada. Mas será mesmo? Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.